Eu caio de poça, eu sou quem eu sou Eu saio da faça, xingando em Nagô Você que ouve não fala, você que olha e não vê Eu vou lhe dar uma pala, você vai ter que aprender A tonga da mironga do cabulete A tonga da mironga do cabulete A tonga da mironga do cabulete Eu caio de poça, eu sou quem eu sou Eu saio da faça, xingando em Nagô Você que lê e não sabe, você que reza e não crê Você que entra e não cabe, você vai ter que viver A tonga da mironga do cabulete A tonga da mironga do cabulete A tonga da mironga do cabulete Eu caio de poça, eu sou quem eu sou Eu saio da faça, xingando em Nangô Você que fuma e não traga, e que não paga pra ver Eu vou lhe rogar uma praga, eu vou amando a você Pra tonga da mironga do cabulete 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto